O Ponte é nosso, cara. Esse dia tá que tem prado. E eu tô com frio. Nós tá com frio, mas bate de frente. Que não dá nem que for frio, tá ligado? Verdade, meu amigo. Luiz, vocês estão repetindo imagens do programa de ontem. Nada disso, meus amigos. É um programa totalmente novo, o programa desta terça-feira do Namir. Eu quero desde já agradecer pela sua participação. Você que já está aqui com a gente no canal 10.1. A você que assiste pela live no nosso Facebook TV em Tempo. Meu povo, olha a que níveis assaltantes estão chegando aqui no estado. Quatro conhecidos criminosos com diversas passagens pela polícia gravaram este vídeo lá no município de Tabatinga. Eles estavam comemorando mais uma ação cometida, claro. Mais um crime cometido lá pela cidade. E aí jogaram. Jogaram nas redes sociais achando que são os donos da parada, né? Que são os donos do município de Tabatinga. Que são os donos do crime. Que são os chefes do crime. Por que que nós estamos abrindo mais uma vez mostrando este vídeo para você que está me assistindo nesta terça-feira? Porque, meu povo, até o momento nada ainda foi feito. E porque também nós abrimos uma enquete em nosso Facebook. Pode colocar aqui na tela, meu diretor. Se tiver aí como colocar a nossa enquete, a nossa pergunta que nós deixamos lá no Facebook. Já já mostra aqui para mim. E é por isso que nós estamos mostrando, porque eu quero saber de você. Você que está aí do outro lado. Você que me assiste. Você que está me ouvindo com essas imagens em tela cheia colocada pelo Marcão. O que você acha? O que você acha desse tipo de ação? Desses criminosos? Porque nesse vídeo eles provocam as autoridades públicas, tá certo? Nesses vídeos que eles postam diariamente em redes sociais, eles mostram que são impunes a qualquer tipo de crime que eles cometam aqui no estado do Amazonas e no Brasil inteiro. Ah, Luiz, mas tu está falando aí, tu não tem nem conhecimento de quem seja. Ah, não tenho não. Meu diretor, coloca aqui no TP que eu vou contar para o povo que está em casa a história de cada um deles. Se o senhor puder subir para mim o TP aí, eu vou falar para o povo o currículo de cada um desses camaradas. Porque muita gente fala o seguinte, ah, vocês colocam notícias e informações falsas. Vocês não tem provas de quem sejam essas pessoas. Vocês não tem provas de quem seja cada um desses criminosos. Não tenho não? Você acha que eu não tenho? Eu vou falar coisa aqui, invenção? Eu vou falar invenção aqui? Não, minha gente. A gente trabalha com fatos e eu conto para você, a partir de agora, o crime de cada um desses infratores. Um deles é o Felipe, preso várias vezes e acusado por cometer diversos crimes na cidade. Vamos lá, conta comigo. Assalto à mão armada, furto, formação de quadrilha, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, homicídio e tentativa de homicídio. Ah, quer saber mais? Tem mais gente com currículo sujo aí. O nome também de um deles, Diego. Ele é o locutor, né? É o locutor do vídeo que aparece aí. Ele é envolvido com crimes de homicídio, formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo e roubo. Tem o Arthur, que é mais outro que aparece aí também. Ele foi preso no último dia 23 de dezembro de 2019, tá certo? Pela participação em mais um assalto. Foi solto três dias depois, por conta dessa legislação que não funciona. E é acusado de roubo, formação de quadrilha, tráfico de drogas, homicídio. Mas não é só ele não. Tem o Fernando, mais conhecido como Madeira. Ele é mais um dos conhecidos assaltantes. É acusado de vários crimes. Entre eles, assalto, tentativa de homicídio, roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele aparece aí no vídeo, consumido cocaína. Sim, é esse que tá de toalha, que tá cheirando um pozinho branco. Você não sabe o que é esse pozinho branco aí? Só vou te dizer uma coisa, não é açúcar não. Isso é cocaína. Cocaína. E mais, tem uma menina metida aí com eles, que é quem tá falando aí, ai meu primo, meu primo, meu primo, está sendo cúmplice desse tipo de comportamento desses criminosos, tá certo? Tá abraçando esse tipo de crime que acontece lá em Tabatinga. E muitas das pessoas também fazem isso. E eu quero alertar você aí do município de Tabatinga, você do município de Tabatinga, você de Benjamin Constant, você que mora ali aos arredores, naquela área, se preocupe com o que está acontecendo aí sim. Se preocupe com o que está acontecendo nessa região. Tríplice fronteira, a área onde mais entram drogas aqui pelo estado do Amazonas. uma das áreas onde mais é facilitado a entrada de tráfico de drogas no estado do Amazonas, que está no Brasil. Vem pra cá comigo que eu vou mostrar pra vocês aqui a nossa enquete da TV em Tempo. Muita gente foi alcançada, muita gente participou, tá certo? A pergunta é a seguinte, enche a tela, Marcão, tá cheia já. Qual a sua opinião sobre os vídeos de comemoração dos criminosos após algum crime? Qual é a sua opinião? Eu peço pra você neste momento, dez e seis da manhã, compartilhe essa pergunta, alcance pessoas e deixe a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre os vídeos de comemoração dos criminosos após algum crime? Nós já mostramos aqui durante o programa, vídeo de criminosos atirando para o alto, né, comemorando a morte de pessoas ali que eram adversárias. Nós já vimos soltando foguete, nós vimos lá no São Lázaro, isso, ali pro lado do São Lázaro. Nós vimos um vídeo em que os camaradas estavam mostrando armas na área do Prozamin, né, e pulando. É, porque camarada pula, camarada pula e se diverte. Sai atirando lá, bagulhetão e não sei o que, é desse jeito que os camaradas fazem. E aí quando morre, aí quando morre, era estudante, era trabalhador, era homem de família, não teve oportunidade, não teve oportunidade de estudar, de trabalhar. As pessoas olhavam com um olhar diferente. E tem que olhar com qual tipo de olhar para uma pessoa que usa entorpecente, que vende droga e que mata as pessoas. Com que tipo de olhar que o cidadão tem que olhar para ele? Aí não dá, né, meu povo? E olha só, meu gente, pense numa lábia. Eu vou trazer a informação pra você, a primeira matéria de hoje, falando a respeito de uma estelionatária. Tá aqui na minha tela já. Pense numa lábia que essa senhora, conhecida como Keyla, tem. Ela veio foragida do Pará com o mandado de prisão em aberto, tá certo? Veio foragida pra cá, pra Manaus, estava ali se escondendo no bairro do Alvorada. Aí, meu povo, arrumou um emprego aqui, conquistou a confiança do povo lá no emprego onde ela estava trabalhando e começou a usar o nome da empresa pra fazer compras indevidas. Foi só isso, Luiz? Não. Ela também vendia empregos, tá certo? Pra pessoas desempregadas, as pessoas tinham que pagar cerca de 1.200 reais pra poder ter acesso a esse emprego que nunca apareceu. Vocês vão conhecer essa história a partir de agora, aqui na tela do Namira. Foragida e comandado de prisão em aberto no estado do Pará, Keyla do Socorro Pinto da Silva, de 38 anos, foi presa na manhã desta segunda-feira, no bairro do Alvorada. A polícia já vinha investigando Keyla desde o início do mês de dezembro, quando foram registrados diversos boletins de ocorrência aqui na delegacia, informando que ela praticava crime de estelionato. em uma das ações, ela acabou vendendo uma oportunidade de emprego e, em outras, ela utilizava o nome de uma empresa muito conhecida aqui no estado para fazer compras indevidas. O primeiro conhecimento sobre esse caso foram por informações de que ela estaria vendendo aqui em Manaus empregos. Ou seja, ela dizia que poderia conseguir um emprego com uma pessoa e pedia dinheiro pra isso. Inclusive, pedia 50% do valor. Então, temos um registro de boletim de ocorrência aqui em que ela pediu 1.200 reais de uma pessoa, cobrou 600 e não conseguiu emprego. Nós fomos ver o histórico criminal dela e verificamos que, em uma das varas criminais de Belém, ela responde pelo mesmo processo, ou seja, ela vendia empregos, no caso, no governo do estado. De acordo com a polícia, as ações se assemelham em muito à atuação de Keyla no estado do Pará, estado onde responde a processo perante a sexta vara criminal por suspeita de vender vagas de emprego em cargos públicos daquele estado. Primeiro verificar, checar, se você vai fazer negócios com uma pessoa, se alguém se apresenta com alguém, ou até fazendo uma proposta muito boa, é bom checar a vida dessas pessoas. Pode procurar uma delegacia, procure o delegado e informe que você recebeu uma proposta, uma proposta muito boa, e aí pra que ele faça análise daquela pessoa. A estelionatária será encaminhada para audiência de custódia, mas as investigações irão continuar aqui no estado. Receba a informação de que as investigações já estão em continuidade, mas eu tenho acesso aqui de que esta mulher foi solta ontem por volta de duas e meia da tarde durante a audiência de custódia. Doutor Aldenay Góes está dando continuidade às investigações porque ela foi presa primeiro pelo que ela fez no Pará. Então deixa eu dizer uma coisa para você, você que está em casa, enche a tela aí Marcão, deixa o povo ver quem é essa mulher. Quando eu cheguei lá para fazer a batéria, estava querendo esconder o rosto, né? Não quis ficar de frente, ah porque eu não quero, porque eu estou com medo, você está com medo das pessoas reconhecerem você, sua bandida. Você é bandida, você é mentirosa, é dissimulada. Porque, meu amigo, uma pessoa para ser estelionatária, está com o mandado de prisão em aberto, vir foragida, convencer as pessoas de que pode trabalhar em uma empresa muito conhecida aqui em Manaus, meu amigo, aí tem que ter muita conversa, tem que ter muita lábia. Tem que ter muita lábia para conseguir entrar em alguma empresa. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa em tela cheia Marcão, deixa em tela cheia. Foi liberada ontem em audiência de custódia, tá certo? Foi indiciada pelos crimes que cometeu em Belém do Pará. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa mulher vendia empregos, oportunidades de empregos, em instituições públicas, instituições públicas, onde a pessoa tem que ser concursada, onde a pessoa tem que ser concursada, ou entra com o cargo comissionado. Mas é claro que nunca vai ser indicação de uma pessoa que não tem nada a ver. Conseguiu enganar várias pessoas, veio foragida para cá, e aí sim cometeu outros crimes aqui no estado do Amazonas. Doutor Aldenay Góes está aguardando mais denúncias, mais boletins em nome desta pessoa aí. Tá certo? Em nome dessa pessoa aí, para que possa se informalizar com todas as denúncias e abrir novamente uma investigação para claro que com certeza colocar atrás das grades essa mulher. Teve sorte. Essa teve sorte. Abre aqui já comigo, volta para cá comigo. Essa teve sorte porque vai passar o ano novo liberado. Mas eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, minha amiga, mais cedo ou mais tarde você vai para trás das grades. Porque ninguém merece ser enganado por você e você ficar convivendo no meio da sociedade. Porque eu tenho certeza que você vai começar a aplicar golpe. Vai começar a aplicar golpe. Tá certo? Coloca mais uma vez, Marcão, ela na tela para o povo reconhecer ela e é claro não cair na lábia dessa mulher. Não cair na lábia dessa mulher. Se você tem alguma coisa, você foi enganado por ela, você participou das ações dessa mulher, vá até a DFID que fica lá no Alvorada, falar com o doutor Aldenay Góes e abra um boletim lá em nome dessa pessoa para quanto mais denúncias, ela vai com certeza estar mais cedo atrás das grades. Tá certo? Volta aqui comigo que nós vamos para mais uma outra matéria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Júnior, mais conhecido como Café, foi morto a tiros nessa madrugada de sábado para domingo no bairro de São Sebastião lá no município de Manicoré. Segundo informações de algumas pessoas que viram, Júnior estava bebendo desde cedo com alguns colegas em frente à casa de uma moradora lá do bairro. Quando, de repente, três caras encapuzados chegaram de moto e efetuaram os disparos somente contra ele. Veja a dor dessa mãe que estava com o filho morto na sua frente. de casa, meu filho! Tu não tinha necessidade de sair, meu amor! Ai, meu filho, pelo amor de Deus! Meu filhinho da minha ontem me deixou meu macaroteiro, mano! Vem aqui comigo na 2, Marcão! deixa eu dizer uma coisa deixa eu ficar aqui do lado da tela fica aqui, vem pra cá comigo na 1 e isso! Três homens chegaram encapuzados em uma motocicleta para executar este jovem. Me desculpe, mãe! Me desculpe, familiares! Me desculpe, pais! Mas uma mulher ou um homem quer executar dessa maneira com três pessoas que não querem mostrar identidade é um crime relacionado ao tráfico de drogas, né? É o que muitas das vezes acontece com quem estava envolvido nesse tipo de situação. Espero que ele não esteja, espero que eu esteja errado, tá certo? Lamento a dor da família, lamento a dor da mãe, tá certo? Lamento a dor do pai, a dor dos irmãos, dos familiares como um todo. Não é um primeiro crime de execução que acontece em Manicoré, né? Manicoré está também tomada pelos traficantes, tomada pelas drogas, tá certo? Mas deixa eu fazer um alerta para você, um alerta para você jovem, um alerta para você adolescente, que está sem expectativa de vida, né? Que diz, eu não quero mais estudar, mas eu também não quero mais morar na mesma casa que minha mãe. Que está dizendo o seguinte, ah, eu cansei de estudar para ser alguma coisa nessa vida, eu prefiro é ganhar dinheiro e a única oportunidade que eu tenho é entrando por crime de tráfico de drogas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aumenta o som aí em Marcão e encha a tela, porque eu quero ver que os jovens vejam e ouçam isso. Tu não tinha necessidade de sair, meu irmão. Ai, meu filho, pelo amor de Deus, meu filhinho da minha ontem me deixou, meu filho. Marcaram ele, mano. Ai, tanto que eu te brincava para tu não sair de casa, meu filho. Você jovem de 14, 15, 16, 17, 18 anos que estiver me assistindo, você que quer sair da casa da sua mãe sem terminar o ensino médio, sem terminar o ensino fundamental, você que diz que quer ser independente, que não tem oportunidade nessa vida, que aonde te deram oportunidade foi no crime de tráfico de drogas, foi entrando em facção. Esse é o futuro. Essa vai ser a cena que vai se repetir na sua vida. Essa vai ser a cena que vai ser repetida na sua casa, na sua família, se você escolher esse caminho. Não adianta, meu amigo. O traficante que está mandando você vender droga para ele, ele está pouco se importando com o seu fim. Ele quer saber da mercadoria dele chegar onde tem que chegar. Então preste bem atenção. Amanhã nós vamos iniciar um novo ano. O ano de 2020. Claro que durante este último dia as expectativas se renovam. E eu espero que os seus objetivos, você adolescente e jovem, que os seus objetivos e as suas metas possam estar se renovando. E que as suas escolhas não sejam entrar para essa vida. Porque será momentânea, será rápida e o fim dela vai ser dessa forma. Tá certo então? Volta aqui comigo. Meu diretor, a gente vai lá para o centro. Vamos para o intervalo, tá certo então? Olha só, daqui a pouco eu trago mais informações para você sobre os cuidados que você tem que ter. Você que está saindo de Manaus, viajando de barco, ou você que está chegando a Manaus. Você tem que tomar muito cuidado para você não cair nas lábias de muito assaltante que está disfarçado dentro das embarcações. Tá certo? Então daqui a pouco eu volto. Não sai daí! É jogo rápido, meu povo! Tchau! 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 Tchau!